No canto vermelho, seu cançário, da cidade de Jardim, da primeira Great Fusion, Patrícia de Jusco, em Cacau, 22 anos, 16 anos atrás, 6 derrotas, 1,08 de literatura, 27 anos, peixou 75 anos, travados, Fiscal de Anjos! Na minha época de criança, sempre fui de ter muitos amigos, muitos, muitos amigos, né? E sempre bem próximo mesmo, de dormir mesmo na casa do outro, ficar sempre junto com os amigos, assim, sempre fui uma turma bem grande, bem legal. E meus amigos sempre foram muito, nenhum deles praticava esporte, então, sofria certos bulhos na escola, como todo mundo sofre, né? Uma brincadeirinha porque é CDF, outro porque é gordinho, outro, qualquer motivo é motivo pra sacanear, pra tirar um barato. E eu também, fui sacaneado pra caramba por causa do meu nome, meu nome é, pô, os caras inventavam mil apelidos por meu nome, só que ainda bem que nenhum pegou, porque o meu nome não é meio que o apelido, né? Então, nenhum pegou. Mas, às vezes que eu me metia em confusão era por causa dos meus amigos, às vezes eu via alguém sacaneando, aí isso aí fica meio doído, né? E você meio que tomava a frente pra, tomar a frente pra não deixar sacanear o seu brother, né? Mas a infância em si foi muita brincadeira, foi, era, é, brincadeira na rua mesmo, de, como falei, dormir na casa de amigo, é, pô, é, criança mesmo. Eu fui criança e crianção mesmo, até uma certa idade bem avançada. Então, aí eu fiquei nos dois até meus 17 anos, quando eu tava próximo a pegar a faixa preta, só que a faixa preta era muito cara na época. Era em torno de R$ 1.600,00 pra fazer os cursos e prestar, né? Porque se eu tinha que lutar, mostrar algumas posições, poderia não passar. E na época era muito caro, eu tava 17 anos, eu tinha acabado de passar no vestibular, ia pra faculdade, então era um dinheiro que ia fazer falta na época. Aí fui pra faculdade, deixei de lado e fui cursar direito, onde foi até o terceiro ano de direito, morando fora e tal. Aí foi onde eu fiquei mais, quase de festa, bagunça, deixei o esporte totalmente de lado. Aí, estando no terceiro ano de direito, eu vi que sempre tinha aquela vontade de voltar a competir, que era um negócio que tinha dentro de mim. Aí acabei largando a faculdade, saí do interior de São Paulo, vim pra capital e fui procurar uma academia pra me treinar. E lá eu fui fazer judô, eu sempre tive muita vontade de fazer jiu-jitsu, aprender jiu-jitsu. Tinha que fazer a parte de chão lá tudo, mas não era específico como jiu-jitsu. Assistia UFC, os primeiros UFC com o Royce, com o magrinho, finalizando aqueles caras, achava incrível, né? Acho que todo mundo começou vendo ele lá. Aí, quando eu vim pra cá, eu fui procurar uma academia e eu queria fazer jiu-jitsu Gracie, porque eu cresci vendo o Gracie, Gracie, né? Então, fui procurar a academia, comecei a trabalhar aqui e tal, tal, pra ganhar um dinheiro pra eu poder me manter aqui e fui atrás de uma academia. Aí, achei a academia, comecei a treinar na academia, na Pitbull, com o professor Robson Medeiros, o Pit. Realmente, eu fazia dois treinos todos os dias, todos os dias, eu saia do trabalho, ia pra musculação, saia da musculação e ia pro treino. Eu fazia dois treinos todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, eu tive uma evolução muito rápida. Por vir do judô, eu já tinha uma base muito à frente dos outros, né? Eu já sabia a parte de pé, já tinha muita noção da parte de chão. E como eu vim com o intuito de treinar, então, quando os caras faziam um, dois, três, rolinhas, e falavam descansar, eu fazia três, quatro, cinco. Isso apanhava pra caramba, apanhava pra caramba. O cara apanhava num treino todo, ia pro segundo, apanhava de novo, e os caras brincavam. Pô, mas os caras não cansam, já tá não. Caí em competição, toda competição que tinha, eu tava dentro. Sempre obtive muito bom resultado de competição. Poucas vezes eu não cheguei entre os três primeiros. Então, porque eu entrava ali, entre aspas, pra matar ou morrer. Era tudo, ali era a minha vida. Então, eu tinha largado faculdade, largado família, vim pra São Paulo, pra tentar fazer isso. Meu emprego, ganhava mal pra caramba. Mal dava pra conseguir pagar o que eu queria fazer, que era a academia. Então, quando eu entrava no campeonato, eu entrava com tudo, com coração mesmo, pra dar o meu melhor. Como eu fiz muitos anos de judô, então a minha evolução foi rápida, eu peguei a faixa preta em cinco anos. Cinco anos e dois meses, eu acho, um mês. Então, a maioria leva dez, tal. O que começa, né, ali. Então, se for contato também, meteu pro judô, com isso, deu mais de dez anos, muito mais. Então, eu peguei muito rápido a faixa preta, em cinco anos. Eu comia, eu comia jiu-jitsu, eu inspirava jiu-jitsu, eu insistia. Foi o meu foco, a vida toda foi aprender.